Viabilizar soluções para os problemas ambientais nunca foi tão importante. Por isso, hoje, a nossa equipe foi conhecer um projeto que utiliza todo o material, resíduo sólido urbano, de uma forma bastante inteligente. Vamos acompanhar na reportagem. Neste terreno, que fica no bairro Pedra Mole, zona leste de Teresina, funciona um projeto que há pelo menos seis meses vem beneficiando centenas de famílias que dependem da agricultura familiar através da compostagem orgânica, que transforma podas de plantas em adubo natural. Vem oriundo das podagens que é feita na cidade de Teresina. Daqui é feito um processamento e a gente destina para as hortas comunitárias e todos os campos agrícolas aqui de Teresina. Aqui nós temos dois pontos muito importantes. O primeiro é o ambiental, que a gente tira esse material, que iria ser descartado de forma irregular nos aterros. Existe um estudo que fala que 40% a 60% do volume dos aterros é de material orgânico. Então a gente traz para cá, beneficia, faz o composto orgânico, e vem para o segundo ponto importante, que é a doação para as hortas aqui de Teresina, os campos agrícolas. O pessoal antes comprava lá em Campo Maior, esterco animal, por R$ 1.500 a carrada e hoje a gente chega junto, faz doação R$ 0,800 para eles. O material pode ser aproveitado na agricultura, em jardins e acelerar o plantio, substituindo o uso de produtos químicos. O projeto é um novo modelo de gestão para os problemas ambientais, sociais e econômicos, decorrentes do manejo inadequado de resíduos sólidos urbanos. Todo o processo é uma forma de contribuir para a redução do aquecimento global. Nós recebemos as podas de boa parte da cidade e a gente recebe esse material, faz a trituração disso, para que ela possa entrar num processo um pouquinho mais acelerado de decomposição e ter um produto mais adequado. Acomodamos elas nas leiras, que estão condicionadas aqui atrás, organizadas aqui atrás, para que a gente possa fazer o processo tanto de aeração, que é o que a máquina vai fazer daqui a pouco, como também de umidade. E controlamos a temperatura dela, a temperatura dela que nos dá o ponto onde ela já chegou no nível de decomposição adequado. Depois desse processo, quando ela já atinge essa curva, que ela chega num processo de produção, nós trituramos ela novamente, para que o produtor consiga fazer um manuseio melhor, um manejo melhor desse material e fazer a produção. Depois disso, nós agregamos ainda mais um pouquinho de produtos. Esse produto vem com bastante nutrientes, nutrientes muito bons, mas a gente incrementa isso com o pó do coco, que ele é rico em potássio, e estamos buscando outros materiais para agregar. Este material, que é conhecido como chaxim, é retirado do coco e beneficia várias famílias que vivem do artesanato aqui em Teresina. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Teresina com a empresa WR Ambiental. A Embrapa já está dentro do projeto, nos ajudando com isso, já trabalhou todo o processo inicial da elaboração desses produtos, e agora a gente está evoluindo. E existem outros subprodutos que também a gente está em fase de desenvolvimento. Nós estamos aqui há praticamente dois, três meses só em operação. Em seis meses do projeto, foram reciclados 300 mil metros cúbicos de material, referente a 20 mil caminhões de médio porte. A gente vê iniciativas como essa, que retira o que poderia ser lixo e transforma em um resíduo inteligente para voltar para a natureza e a gente colher novamente os frutos. Parabéns pela iniciativa.